Se acerta esse HS é head trick, yeah Deixando esse cartão sem limite Pular de paraquedas na varanda Sou rádio V5R pro time Isso não é um teste, relógio de VVS Toma esse líquido que te derrete Pode mandar ir buscando, adianta pode rastrear um sucesso Esplando esses caras com meu bem no norte Te derrubando tipo um McFly De pouco eu sou que sua vida até me mandarem parar Mais forte que a camisama De trás de preto e cinza Para o baixo acendendo e abrindo o outro do celular Eu tenho tipo camisama DJ e arte roxa Cozinando com o cartão que eu vou usar pra pagar Eu tenho tipo camisama Eu tenho tipo camisama Eu tenho tipo camisama Eu tenho tipo camisama Se acerta esse HS é head trick, yeah Deixando esse cartão sem limite Pular de paraquedas na varanda Sou rádio V5R pro time Isso não é um teste, relógio de VVS Toma esse líquido que te derrete Pode mandar ir buscando, adianta pode rastrear um sucesso Esplando esses caras com meu bem no norte Te derrubando tipo um McFly De pouco eu sou que sua vida até me mandarem parar Mais forte que a camisama De trás de preto e cinza Para o baixo acendendo e abrindo o outro do celular Eu tenho tipo camisama DJ e arte roxa Cozinando com o cartão que eu vou usar pra pagar Mais forte que a camisama De trás de preto e cinza Para o baixo acendendo e abrindo o outro do celular Eu tenho tipo camisama DJ e arte roxa Cozinando com o cartão que eu vou usar pra pagar Eu tenho tipo camisama Eu tenho tipo camisama Eu tenho tipo camisama Eu tenho tipo camisama Eu tenho tipo camisama